No último sábado, em coletiva de imprensa, o governo de Rondônia anunciou o novo decreto estadual que libera o cidadão a fazer a escolha de usar ou não a máscara de proteção. A gente vem acompanhando aí todos os dias e já há dois anos a situação que a gente vem enfrentando, que é essa pandemia. Aos poucos a gente foi aprendendo a entender o funcionamento dessa doença. Eu tenho segurança e após a análise dos nossos profissionais de saúde, da AGVISA, de todos os profissionais que se uniram ali do comitê para decidir e orientar, eu posso com segurança informar que nós podemos não mais ter a obrigatoriedade de usar a máscara, esse equipamento que vem aí causando um pouco de incômodo a gente. A medida deve ser publicada nesta segunda-feira, tanto para espaços abertos como fechados. Nós vamos abrir também, não mais a necessidade do uso de máscara, não só em ambientes fechados não, ambientes abertos não, ambientes abertos e fechados. Ou seja, no restaurante, na escola, no comércio, não vamos mais precisar usar esse EPI. Mas é necessário a atenção e cuidado. Precisamos ter sabedoria nesse momento. A máscara, para quem apresentar algum sintoma gripal, qualquer sintoma gripal, é importante que a gente use. É até uma nova forma que nós aprendemos para evitar transmissão de vírus, até o vírus comum da gripe mesmo. Então, se nós tivermos, qualquer um de nós, com algum sintoma gripal, por questão até de educação, a gente vai passar a usar a máscara. O decreto prevê ainda uma novidade, enfatizar a não obrigatoriedade de apresentar comprovante de vacina. E também tem outro detalhe, ninguém no estado de Rondônia é obrigado, por lei, a apresentar qualquer comprovante de vacinação. Somos iguais, temos que nos respeitar, e vamos trabalhar assim firmes para o desenvolvimento do nosso estado. E por meio de um comitê de saúde, o governo segue monitorando os casos de Covid-19 no estado de Rondônia. e vamos lá.